Na verdade, foi uma construção acompanhada por todos. Nós chegamos a um denominador comum, o Podemos partido fez a indicação, o deputado Romero Rodrigues avalizou a indicação e teve, claro, o aceite do prefeito Bruno. E política se faz assim, se faz construindo, se faz somando. E aí, me resta aqui agradecer aos envolvidos nesse processo. Foi concluído aos 45 do segundo tempo e agora é trabalhar na campanha e trabalhar por Campina. Os 24 anos da convenção hoje do Podemos foram liberados os filiados para fazerem suas opções da chapa majoritária. No caso dos candidatos a vereador, essa sua indicação, o senhor acha que reaglutina novamente a chapa proporcional do Podemos? É o que eu espero e é o que eu vou trabalhar a partir de hoje. Não vou esperar amanhã. Em relação ao Márcio Melo, o senhor espera que ele vai se engajar na campanha de Bruno? Vou conversar com ele. Como é que será a participação do senhor na campanha e se ganhar na administração? Uma coisa de cada vez. Hoje a convenção. Amanhã vamos nos reunir com a equipe de campanha e ver de que maneira o Podemos, representado por mim na chapa, pode contribuir. Obrigado.